Música Oi gente linda deste canal Então meus amores, eu sou a Amanda do canal Arte Costura E nós colocamos ali o vídeo Da promoção da SM Shop, tá gente? Se você que tá aqui Tá querendo comprar sua bordadeira, né? ABP ou ANQ Ou ABP 1430L APL 810L Ou qualquer máquina de bordado Que eles tenham a variedade grande lá Corre lá gente, eu vou deixar aqui embaixo O link pra você comprar Através da loja Que tem o link da Arte Costura Que você entra dentro da loja Ou pelo WhatsApp da Verônica Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E aproveitem a promoção de carnaval Olha só gente Vocês sabem que eu havia dito pra vocês, né? A gente fez essa Toalhinha aqui de higiene bucal Que é o safari, né? Mas que eu ia fazer essa daqui Com o bordado aqui Do leãozinho Ou de um dos bichinhos que tá aqui Que aqui tem A girafinha Tem o elefantinho, o jacaré E o macaquinho Mas aí a cliente quis Justamente aquele do Snoop Que daí então ficou Com o nome do bebê Que ela queria presentear, né? Com o desenho do Snoop Então assim O bordado vai ser esse Que tá aqui na tela, ó Essa parte que tá quadriculada Em preto É crivo, gente Esse safari É um leão Com crivo, tá? Então ele vai estar disponível Pra download Pra você fazer o download Dessa matriz E também está usando Não somente em toalhinhas dessas Como em fraldinha Em outros Projetos que você for realizar Com temas infantil Então aqui Antes de a gente começar a bordar Eu Eu reaproveito Vocês sabem disso Nós temos um vídeo aqui no canal, né? Eu reaproveito Entretelas hidrossolúvel Quando a gente vai trabalhar Em cima de felpa Ou qualquer projeto Pra você ter Um resultado melhor Dos furinhos, tá, gente? Os furinhos Que a agulha asa deixa Na bordadeira É melhor usar A entretela Hidrossolúvel Ou a termossolúvel É... Tem gente que Eu, assim, tenho um Um vídeo recente Aqui no canal Que eu fiz um crivo Numa toalhinha de lavabo É... Porém Foi bordado em cima do xantum Aí é mais grosso, né? Aí eu coloquei A entretela rasgável Mas se você quer um resultado Que apareça bem o furinho O ideal é você colocar A entretela hidrossolúvel Ou termossolúvel Embaixo, né? Aqui no bastidor Que daí fica assim, né? A parte de trás Fica assim, ó Esse aqui é um restinho Que eu tinha e eu usei Eu tenho bastante Porque eu guardo, né? É... Uma dica também importante Pra quem quer guardar É... Numa embalagem plástico E... Prender bem a ponta Desse plástico Pra não entrar ar, tá? O que que acontece? É... Pra bordar Nas bordadeiras da Brother Você tem que ter A agulha asa da Schmetz Tá? Tem a 16 É 100 E a 119 Que o buraquinho Fica maior Lá na SM SOP Eles vendem, tá? A agulha Eu vou preparar A bordadeira Com as duas linhas Que eu vou usar Fundo verde e água Pra imitar aqui, né? Eu vou usar esse tom de verde aqui Ali onde está preto Eu vou usar esse tom de verde aqui Que é pra dar um ar de mata E o leão Vocês sabem Que ele é um tom nude, né? Assim marrom com nude Que eu vou usar Exatamente esses tons Que tá aqui Então eu vou preparar a máquina A máquina De bordado com as linhas E eu volto ainda Mostrando pra vocês A verdadeira agulha asa A agulha asa Da Singer Ela não serve Pras Brothers Tá? Cada máquina Tem as suas determinados Tipos e códigos De agulhas Então não inventa De botar agulha Singer Na Brother Porque vocês vão estragar A máquina Vocês vão estragar A caixa de bobina Gente Tá? Eu tô passando informações Pra vocês Que são informações Verdadeiras Tá bom? Se você não tem agulha asa Vai lá no link Que tem na descrição Do vídeo Porque eles vendem Acessórios Eles vendem Tudo que você precisar Pra bordado Ok? Então assim Eu vou preparar a linha Aqui e volto Mostrando a agulha Pra vocês Troca a agulha E a gente borda Beijo Voltei gente Já coloquei a linha Que vai A primeira A primeira matriz Que vai ser bordada A primeira Parte dessa matriz Que vai ser bordada Vai ser o crivo Tá? E aqui ó Ó Chimedes Aqui dentro Tem duas agulhas Eu tenho a agulha 116 E a 119 Que é a que faz A abertura Maior do buraquinho Então gente Assim ó Vocês estão vendo Tem uma aqui Que a lança é maior Eu vou dar uma Aproximar aqui E vou deixar focar Vocês vão observar no vídeo A 116 E a 119 Tem uma que a lança é maior Quanto maior for A lança aqui na lateral Vai abrir mais o buraquinho É com essa agulha Que a gente faz aquele crivo maravilhoso Tá? Eu vou colocar a agulha Que inclusive eu já removi aqui A minha agulha Tá? E quando a gente compra as máquinas Bordadeira vem Isso aqui que auxilia Você apertar Deixa eu até ver se aqui Tá regulado Pra não estremecer Muita câmera É... Essa chave aqui Auxilia você Inclusive A apertar aqui Gente ó Tá? Por isso que é fundamental Ó Apertar o seu bastidor Tá? É fundamental Os meus vídeos Embora eles sejam Alguns longos Você assistir até o fim Porque eu passo dicas Importantes E as vezes eu falo De uma dica Lá no meio do vídeo E aí você perde Tem essas duas chaves Que vem junto com as BP Quando você compra E agora Essa chave aqui Também está vindo Com a SQ9100 Tá? São chaves que Auxiliam A remoção De agulhas E quando você tiver Que limpar A chapa de agulha Embaixo Pra tirar o pó Tá? Então não esqueçam Que agulhas Pra você fazer Um bom crivo É da Schmetz Que tem lá Na SM Shop Tá? Eu vou trocar Minha agulha aqui Trocar agulha Todo mundo sabe E a gente já Começa a bordar E eu vou mostrar Do início ao fim Pra vocês Esse bordado Do crivo Safari Que é um leão Beijos Gente Agora nós vamos Iniciar definitivamente O crivo Porque eu já Coloquei a agulha Asa Na minha máquina Que é a BP Da Brother E assim Quando o assunto É agulha Asa O enfiador De linha automática Não funciona Tá? Você vai ter que usar O auxílio De uma pinça Eu tenho uma pinça Até que ela é bem velhinha Mas ela é muito boa Pra passar o fio Tá? E assim Não danifique Sua máquina Crivo É crivo Bordado É bordado A agulha Asa Ela só faz O crivo Depois você vai ter que Remover E botar a agulha Normal De bordado Pra você Continuar Terminando O desenho Tá? Porque se você Bordar Bordar desenhos Com agulha Asa Que não seja Crivo Você vai danificar Sua máquina Tá bom? Então esse vídeo Aqui ele é um vídeo Que ele vai ter A matriz disponível Pra você Mas ele também É um tutorial técnico Que é pra você Saber definitivamente Como usar Sua agulha Asa E que Em que Circunstâncias É usada A agulha Asa Tá? Eu vou mostrar Mais uma vez Porque aqui Agora já reduzi A tela Mas eu posso Até colocar Novamente Maior Pra vocês Verem Crivo É só A parte Que está Quadriculada Depois nós Temos que botar A agulha Normal Ok? Beijos E eu vou botar Máquina Ah Eu já Centralizei Eu vou deixar A máquina Bordando um pouco Do crivo E é bem assim mesmo Em cima da filpa Direto Vai deixar o buraquinho Bem abertinho Já tá ficando Dá pra ver Né? Deixa eu puxar Então ela vai fazer Todo o crivo E depois eu troco A agulha E ponho a agulha Normal 7511 E termino de fazer Esse bordado E mostro pra vocês E a gente conversa um pouco O vlog da casa Bittencourt Gente Eu adiei um pouquinho Porque ocorreu um problema Era pra mim ter gravado Ontem o vlog Tá? E não deu Mas segunda-feira Eu vou gravar o vlog Antes do vlog Deixa eu parar aqui Um pouquinho Antes do vlog Gente Da casa Bittencourt Vai ter a diferença Dos pontinhos decorativos Da SQ9100 Pra SQ9000 Tá? Tem muita gente Me perguntando Que 20 pontinhos Diferentes são esses E eu vou fazer A mostra dos 20 pontos Então esse vai ser O próximo vídeo Depois vai ter O vídeo de um par De fronha de Lady Lusso Mega lusso 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 mesmo Tá? Imprecal Com bordado em inglês E o bordado Da Lady Vai estar disponível Pra download Então fica ligado No canal Porque vai ter Muita novidade Muita Mas muita mesmo Coisas de Páscoa Lindíssimas Que vocês nunca viram antes Tá? Fica ligado Já dá o like Compartilha o vídeo Tá bom? Vou deixar bordando Mais um pouco Vou deixar a parte Top de Vazda E Vazda Vazda Então, gente fofa e linda deste canal. Pois é, gente, eu não apareço muito no vídeo, mas você já me conhece, porque tem alguns vídeos aqui que eu apareço. Eu sou a Amanda, né? Então, olha só, gente, que lindo que ficou o crivo direto em cima da felpa, né? Esse tecido atualhado tem lá na casa Bittencourt, eu vou deixar o WhatsApp também na descrição do vídeo, tá? Eu já troquei a agulha e agora nós vamos bordar com agulha normal de bordado 7511, pra nós terminarmos o leão de safari, tá? Esse leãozinho, esse bordado vai tá na descrição do vídeo, se você quer a coleção completa desses bichinhos, vai estar numa mega promoção, somente 20 reais, tá, gente? Aí você envia um e-mail pra mim, que também está na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá, eu vou encaixar aqui no meu pantógrafo. E agora eu vou botar a máquina a bordar, porque ela vai terminar, eu vou deixar bordar um pouquinho e depois eu volto mostrando pra vocês, tá? E agora eu vou botar essa toalha e a toalhinha do Snoopy. Tá bom, meus amores? Então, depois eu volto. Mostrando como ficou, tá, gente? Mostrando como ficou, tá, gente? Essa toalhinha e também a do Snoopy, daquela cliente que criou o nome do bebê, tá? Beijos! Então, olha só, gente linda desse canal, está ficando super lindo esse bordado. E eu já estou terminando ele e assim que estiver pronto eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem bem como aparecem os furinhos do crivo, tá, gente? Já está quase terminando aí, eu mostro pra vocês. Então, gente, olha só, eu botei uma lâmpada lá no fundo, pra vocês verem como aparecem bem os buraquinhos do crivo, que é o que está em verde. Não ficou lindo? Então, gente, dá um like, compartilha esse vídeo, tá? E eu vou tirar do bastidor e a gente volta conversando também sobre a toalhinha do Snoopy. Tchau, tchau, tchau. Esse bordado aqui do Snoopy eu também vou deixar na descrição. descrição do vídeo pra download, tá, gente? Junto com aquele leãozinho de crivo, ok? Esse aqui é o Snoopy. Então, gente lida deste canal, os bordadinhos ficaram assim, nessa toalhinha de higiene bucal do Snoopy. Esse bordadinho vai, tá, na descrição do vídeo também, do Snoopy. E aqui do nosso leãozinho, né? Que eu escolhi o leão pra safari. Incrível. Ficou assim, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, que foi só mais pra passar algumas orientações pra vocês. E pra deixar as matrizes na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Beijo e a gente se volta a qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.